Palociste Bari Zabava O salvo de bunda nas doze Pasta vez E chuve E que vez Aola que vi a vela Aola nos pés e vela O salvo de bunda nas doze Aola que vi a vela Aola nos pés e vela O salvo de bunda nas doze Palociste Bari Zabava O salvo de bunda nas doze O salvo de bunda nas doze E que vez E que vez Aola que vi a vela Aola nos pés e vela O salvo de bunda nas doze Aola que vi a vela O salvo de bunda nas doze Aola nos pés e vela Aola nos pés e vela O salvo de bunda nas doze Aola nos pés e vela A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL